A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL exemplos, ok? Isso vai ser trazido no enunciado. Então, se tivermos diante de uma violação de direito líquido e certo, mandato de segurança, título da violação de direito líquido e certo. Se tivermos diante de uma norma, de uma lei federal que está ferindo a Constituição, da inconstitucionalidade da Lei X. Se for uma ADC, nós vamos falar do direito violado aqui, da declaração, da declaração não, da compatibilidade da norma com a Constituição, ou, simplesmente, da constitucionalidade da norma, ok? Gente, percebam o seguinte, tudo que eu estou falando com vocês é a estrutura de todas as peças. As variáveis aqui vai depender da natureza da ação que está sendo dito ali no enunciado. As variáveis, elas estarão para vocês ali, na frente de vocês, na prova de vocês, no enunciado de vocês. Então, é muito tranquilo, é muito fácil. Vocês não têm que se preocupar em fazer a peça de vocês. A estrutura sempre vai ser isso aqui, ok? Aí eu disse para vocês, por fim, que pode ser que seja uma tutela provisória, ok? Que, perdão, eu disse para vocês que a outra parte da estrutura vai ser uma tutela provisória, beleza? O que é tutela provisória, gente? O que é tutela provisória? Tutela provisória é aquela tutela de urgência. Existe urgência no pedido do cliente. E se existe urgência no pedido do cliente, há-se pedir uma liminar, há-se pedir uma cautelar, há-se pedir uma tutela de evidência, há-se pedir uma tutela de urgência antecipada, há de se pedir uma tutela de urgência cautelar. O professor me explica. Quando é que eu peço uma medida liminar? Quando é que eu peço uma medida cautelar? Gente, vem cá. Se o enunciado de vocês está narrando que existe uma urgência, ok? Se vocês perceberem que há uma urgência ali trazida naquele caso que está proposto na prova de vocês, vocês vão ter que ir na lei específica da ação. Por exemplo, se for o mandato de segurança, vocês vão na lei 2016. Se for uma ação popular, vocês vão lá na lei 4717, ok? Então, olha só. Se a lei específica, que normalmente é curta, está tratando a urgência como medida cautelar, vocês vão fazer o pedido de medida cautelar. Aqui não vai ficar tutela provisória, não. Vai estar escrito medida cautelar. Não, professor, mas olha, o caso que está dito aqui, o caso que está proposto aqui no enunciado para a gente, está me levando para o mandato de segurança, porque olha, há prova pré-constituída, há um prazo, está menos de um prazo de 120 dias, há um direito líquido certo violado, há uma autoridade coatora que violou esse direito líquido certo, então a lei está falando de liminar. Ok? Tudo bem? Vocês vão escrever da medida liminar, ok? E quando é que vai ser tutela provisória? Gente, vai ser tutela provisória quando a lei específica da ação não trouxer a nomenclatura, não trouxer a previsão da urgência. Então, por exemplo, uma ação pelo rito comum que é regida pelo Código de Processo Civil, essa ação pelo rito comum que é regida pelo Código de Processo Civil, se tiver uma urgência, vocês vão ter que tratá-la como tutela provisória. E as tutelas provisórias existem dois tipos, então vamos explicar aqui. A tutela provisória ela pode ser de duas formas, ou ela será de urgência ou ela será de evidência. Repetindo, as tutelas provisórias de acordo com o novo CPC ou será uma tutela de urgência ou será uma tutela de evidência. Vai ser uma tutela de evidência quando existir a probabilidade do direito e no juízo de certeza. Olha, é tão certo que o direito pertence ao meu cliente que deve ser concedido a ele aquela tutela de evidência. E quando é que esse juízo de certeza vai se configurar? Quando vocês estiverem diante de um dos incisos do artigo 311 do CPC. Então o artigo 311 do CPC traz todas as possibilidades de quando a tutela sua vai ser de evidência. Mas professor, o senhor disse que além da tutela de evidência, a tutela provisória também pode ser de urgência. E se ela for de urgência, ela vai ser de duas maneiras. Se ela for de urgência, ou ela vai ser de urgência antecipada, ou ela vai ser de urgência cautelar. Ela será de urgência antecipada quando além da probabilidade do direito existir um perigo de dano irreparável. Repetindo, a tutela provisória de urgência antecipada, ela será pedida quando houver além da probabilidade do direito um risco de dano irreparável. Me dá um exemplo, professor? Um enunciado está trazendo para você uma situação, uma hipótese de uma ação pelo rito comum no qual o cliente que te procura, ele tem um contrato com um plano de saúde, ou seja, ele é segurado por uma empresa de plano de saúde e ele precisa fazer uma cirurgia com urgência. Caso ele não faça, ele vai morrer. E o plano de saúde, a empresa está se negando a autorizar a fazer aquela cirurgia. Se ele não fizer, ele vai morrer. Há probabilidade do direito porque existe um contrato entre o nosso cliente e a empresa de plano de saúde. E há o risco de dano irreparável porque se não for feita aquela cirurgia, ele vai morrer. Ele corre o risco de morrer. Por isso, tutela de urgência antecipada. Além da probabilidade do direito, existe também o risco de dano irreparável. Professor, eu posso falar fumaça do bom direito e perículo e mora? Pode, pode. A FGV vai tirar ponto? Não. A FGV, inclusive, aceita essas duas nomenclaturas. Mas não, professor, eu quero ficar de acordo com o novo CPC. Então fala, probabilidade do direito e risco de dano irreparável. Ok? Mas a tutela de urgência, além de antecipada, ela pode ser também cautelar. E ela será cautelar quando existir um risco ao resultado útil do processo, quando a prova puder se perder, perecer, quando a parte contrária puder consumir com a prova. Ou seja, aquela tutela tem que ser dada a você, porque senão haverá um risco ao resultado do processo. Tudo bem? Então, gente, recapitulando. Nessa parte da peça de vocês, havendo urgência, vocês vão ter que fazer um pedido. Ou medida cautelar, ou medida liminar, ou uma tutela provisória, que pode ser de evidência, de urgência. Ok? Se for de urgência, pode ser antecipada, ou pode ser cautelar. Ou de evidência, baseado no juízo de certeza, que é um rol taxativo lá do artigo 311 do CPC. Perfeito? Beleza. Professor, além disso, na minha estrutura de petição inicial vai ter dos pedidos e requerimentos. Claro, gente, dos pedidos e requerimentos. Ok? Vou escrever aqui, ó, dos pedidos e requerimentos. Ok, professor, o que que eu peço em pedidos e requerimentos? Gente, vem cá. Primeira coisa que você vai pedir é que seja concedida a tutela provisória. É o primeiro pedido a ser feito porque ele é urgente. Portanto, a concessão da medida liminar para fins de... Ok? Depois da medida liminar, da concessão, né, da medida liminar, cautelar, ou tutela de urgência, evidência. Ok? Vocês vão pedir o quê? A citação do réu. Ora, ele tem que apresentar defesa, ele tem que responder, ele será chamado nesse processo. Ok? Então, vão pedir a citação dele. Vocês também vão pedir para, caso haja na lei, e aí é muito fácil, a lei vai estar com você, que se intime o Ministério Público nas ações, que se intime o ilustre representante do Ministério Público, Procurador-Geral da República, que se intime o Advogado-Geral da União, que se intime a pessoa jurídica ligada à autoridade coatora. Ok? Então, citações, intimações, que tudo vai constar na lei específica. Beleza? Tudo bem? Tem mais coisa para pedir? Tem mais coisa para pedir aqui, professor, na minha peça? Depende da natureza da sua ação, isso vai estar na lei. Ah, eu não vou lembrar. Não vai, você vai na lei. Você não precisa de lembrar, estará escrito no vadimé com de vocês. Ok? É claro que toda peça, toda petição inicial, seja qual for a sua ação, haverá um pedido principal, que é a procedência da ação. Então, a procedência da ação para declarar a norma X inconstitucional, a procedência da ação para declarar a constitucionalidade da norma X, por estar compatível com o texto constitucional, a procedência da ação para fins de declarar a lesão a preceito fundamental, caso sendo uma DPF. Declarar a procedência da ação para fins de conceder a segurança, uma vez que houve violação ao direito líquido e certo, se for um mandado de segurança. Ou seja, cada uma das peças vai ter o seu pedido principal, que sempre é a procedência da ação, ligada ao objetivo daquela peça. Se o objetivo daquela peça é declarar uma norma inconstitucional, óbvio que a procedência da ação vai ser declaração da norma inconstitucional. Ok, gente? Isso depende da ação. Isso depende da ação. Tem ações que prevêm a condenação, por exemplo, a ação civil pública. Por exemplo, a ação pelo rito comum que prevê a condenação e indenização, a indenizar ali por danos morais, materiais. Ok? Tudo bem, gente? A procedência da ação para cessar a violação do direito de locomoção, expedindo-se o alvará de soltura em favor do paciente. Então, gente, cada uma das ações vai ter o seu pedido principal. O pedido principal é sempre a procedência da ação para fins de... De o quê, professor? Daquilo que está se buscando. Daquilo que é o objetivo que foi trazido no enunciado. É aquilo que o seu cliente persegue. É aquilo que ele quer de você. Ele quer que você ingresse com aquela providência, com aquela ação, para que ele possa exercer um direito dele. Ok? E aí vai depender da natureza daquilo que está sendo contado para vocês. É isso que vocês terão que investigar. E investigando, é isso que vocês vão ter que escrever na peça de vocês. Ok, gente? Tudo bem? E é claro que além dos pedidos, haverá inúmeros requerimentos a serem feitos. Ok? Juntada de documentos, a produção de provas, a condenação em honorários advocatícios e nas custas processuais. Ok? Isso tudo são requerimentos. Mas cuidado, cuidado. Por exemplo, no mandado de segurança, você não pode pedir a produção de provas, porque o mandado de segurança, um dos requisitos, é a existência de prova pré-constituída. Então você não vai pedir para produzir provas. Você vai pedir para que seja juntada a prova pré-constituída, qual seja o documento X ou Y que foi narrado para vocês no enunciado, caso seja um mandado de segurança. Ok, gente? Então veja, vocês vão pedir a concessão da tutela provisória, a concessão da medida liminar, a citação do réu para apresentar defesa, a intimação do Ministério Público, a intimação do AGU quando for o caso, a intimação da pessoa jurídica ligada à autoridade coatora. Tudo isso, gente, que eu estou falando, professor, que loucura, eu não vou lembrar. Não precisa, estará na lei, estará no seu vadimeco, basta você abrir. Se você abrir, você vai identificar o que você deve pedir para o juiz, além de pedir citação do réu, concessão da medida liminar e a procedência do pedido principal. Ok, gente? Tudo bem? Não esquecendo de produção de provas, não esquecendo de condenação a honorários advocatícios, isso com bens, custas processuais, ok? Tudo bem? Beleza. Acabando isso, acabando a parte dos pedidos, você vai fechar a peça. Ao fechar a peça, você vai fechar sempre com valor da causa, quando não puder identificar o valor da causa, sempre mil reais. Dá-se a causa, o valor de mil reais. Ponto. Vocês vão colocar local e data, local, três pontinhos, data, três pontinhos, embaixo de local, três pontinhos, data, três pontinhos, advogado, três pontinhos, OAB, três pontinhos. Gente, é isso. É isso. O que vai determinar o miolo dessa estrutura vai ser a natureza da ação que vocês estudaram exaustivamente e que eu conto para vocês. Vocês vão identificar qual vai ser a peça. Vai ser fácil. É só analisar. É só identificar. É só investigar os quesitos essenciais que tanto fizemos aqui no nosso curso. Ok? Tudo bem? Então, beleza. Produção, eu tenho quanto tempo? Beleza. Então, vamos começar aqui. Falamos da estrutura, certo? Que vai ser sempre a mesma coisa e que isso vai depender da investigação dos quesitos essenciais de vocês. Então, olha só. Eu quero trabalhar com vocês o seguinte. Antes da gente começar um novo bloco aqui, falando dessas últimas dicas. Falando dessas últimas dicas, eu disse para vocês, mostrei aqui agora para vocês, que se a peça de vocês for uma petição inicial, vai ter aquela estrutura e que o miolo vai modificar em relação ao enunciado que está sendo trazido para vocês. Ok? Além de petição inicial, a peça de vocês pode ser o quê? Pode ser uma defesa que eu acho extremamente difícil de ser cobrado é de vocês, mas pode ser que venha uma contestação. Ok? Que é tranquilo, que a professora Helena trabalhou com vocês. Ou pode vir um recurso. O povo tem medo de recurso. Recurso muito tranquilo também. Mas vamos falar aqui agora de petição inicial. Ok? Veja. Se for cobrado de você uma petição inicial, gente, saiba, nós vamos ter sempre duas opções. Nós vamos ter sempre duas opções. Ou essa petição inicial vai te cobrar uma peça do controle concentrado, que nós também chamamos de controle abstrato, ou essa petição inicial que for cobrada de vocês vai ser uma das ações do controle difuso. Também chamado de controle concreto. Beleza? É isso. Vamos concentrar então agora, gente, nas petições iniciais. Se for uma petição inicial do controle concentrado, nós sabemos que ou vai ser a ADI, ou vai ser a ADC, ou vai ser a ADO, ou estaremos diante de uma ADPF. Ok? Essas são as ações do controle concentrado. a ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e argüição de descumprimento de preceito fundamental. Beleza? Pois bem, se for uma ADI, uma ADC, uma ADO, uma ADPF, estaremos sempre diante, sempre diante de ações objetivas. Ok? Então, vem cá. Se tivermos, vamos até apagar aqui, vamos falar apenas da petição inicial do controle concentrado ou abstrato. Depois, a gente fala um pouquinho das petições iniciais do controle difuso ou concreto. Se for uma das petições iniciais do controle concentrado ou abstrato, saibam, todas elas vão ter algumas características. Qual? Primeiro, sempre vai ter um legitimado, o seu cliente, sempre vai ser um legitimado do artigo 103 da Constituição Federal. Sempre uma daquelas pessoas do artigo 103 da Constituição Federal irão procurar vocês para resolver um problema. Só que esse problema que eles vão resolver não é um problema de uma pessoa específica, não. Esse problema vai ser um problema de todos. Um problema objetivo. Ok? Então, característica aqui das ações do controle concentrado. Sempre vai ter uma ação objetiva. Ação judicial objetiva. O processo é objetivo, ele não é subjetivo. veja, o controle é abstrato, é para todos. Ok? O que se busca aqui, é efeito erga hominis, é para todos. Ok? Então, se a petição inicial que estiver lá no enunciado de vocês for uma das ações do controle concentrado, portanto, ou uma ADI, ou uma ADC, uma ADO, uma DPF, primeiro, legitimado do artigo 103, portanto, cuidado. Se no enunciado de vocês, vocês perceberem que o cliente de vocês é um dos legitimados do artigo 103, pisca a luzinha, pisca a luzinha, porque pode ser uma das meninas nossas aqui do controle concentrado. Olha só, pode ser, e se for, gente, maravilha, chuchu, beleza, porque elas são fáceis de fazer. Ok? Então, voltando, cuidado, se for um dos legitimados do artigo 103, pisca a luzinha que pode ser aqui, pode ser uma das ações do controle concentrado, pode ser a DI, a DC, a DO e a DPF. Mas, professor, pode ter ações que hajam legitimados do artigo 103 que não seja essas? Pode, pode, pode ser que um dos legitimados do artigo 103 te procure não para resolver um problema objetivo, mas para resolver um problema subjetivo. E aí nós não estaremos mais diante das ações do controle concentrado. Poderemos estar diante de uma das ações do controle e estaremos diante de uma das ações do controle difuso. Qual que é a conclusão que eu tiro daí? Dica, cuidado, se no enunciado da sua prova trouxer um dos legitimados do artigo 103, pisca a luzinha, mas não define ainda que é isso aqui, que é uma das ações do controle concentrado. Por quê? Leia o restante do enunciado, investigue o restante dos quesitos essenciais para averiguar se você está diante de uma ação objetiva ou não. Se o que o seu cliente busca possui efeito erga hominis ou não, investigue todos os quesitos. Ok? Tudo bem, apenas se for um dos legitimados do artigo 103, saiba, corre muito risco de ser uma das ações do controle concentrado, mas pode não ser. Mas corre o risco muito grande de ser, mas pode não ser. Ok? Para encerrar e a gente continuar na próxima aula, eu digo a vocês o seguinte, que as ações do controle concentrado, essas mocinhas aqui, que nós vamos falar dela no próximo bloco, elas caem, até hoje, no exame da OAB, elas caíram 85% das vezes nos exames de ordem. Ou seja, de 100% das provas que nós tivemos, 85% vieram uma dessas meninas aqui. Ok? Tudo bem? Ou seja, o nosso examinador adora as ações do controle concentrado principalmente por serem ações constitucionais. Tudo bem, gente? Então, próximo bloco, abraço pra vocês, tchau, tchau, continuaremos aqui com dicas finais. Tchau, tchau. Obrigado.